Boa beleza, Fichilingas! Seja muito bem-vindo ao último episódio na nossa terceira temporada da Lenda dos Campeões. E antes de ir para a batalha final aqui entre Majin e o Bifs, eu gostaria de deixar algumas informações. Não pule o vídeo, isso é muito importante, principalmente se você gosta do canal, que é o seguinte. Muito obrigado, tá? Pode parecer que, beleza, eu sou só mais um youtuber. Realmente eu sou mais assim, tipo, mais um youtuber que faz vídeo pro YouTube e tá tranquilo. Galera, a marca de finalizar uma série, pelo menos pra mim, é muito importante, sabe? É muito gratificante de ver que é... Tudo bem, às vezes com o tempo, né, engajamento cai e tal, porque a série dura muito tempo. Mas, de qualquer maneira, começar um projeto e terminá-lo, pra mim, é fundamental em qualquer ponto da sua vida. Sei lá, se você vai fazer canto, se você vai fazer música, e se você ver que realmente é isso que você quer, leva até o final. Porque lá na frente, se você era o que você queria e você desiste por algum momento, ou por alguma coisa, e nunca mais volta, você vai se arrepender. Então, o sentimento de você terminar um projeto é maravilhoso. Então, eu fiquei muito chateado na época da segunda temporada, que a gente não conseguiu terminar, porque o servidor bugou e a gente perdeu tudo. Fiquei muito chateado. Mas eu tô muito feliz que a terceira temporada, vocês mesmos estavam me cobrando isso, e eu consegui trazer pra vocês até o final. O servidor, nenhuma vez eu precisei trazer vídeo falando que o servidor bugou, que a gente tem que fazer load de backup, nem nada do tipo. Muitos dos participantes gostaram da série, ficaram na série, muitos participantes surpreendeu, né, tipo, que nunca participou, é um youtuber novo, e surpreendeu com sua posição profissional bacana, com seu, tipo, mesmo que seja em vídeo ou bastidores. Mas, infelizmente, também, como toda série conjunto, tem gente que decepciona, né, não vocês, eu digo a mim mesmo, porque eu sei dos bastidores. Então, enfim, em modo geral, eu tô muito feliz com a Lenda dos Campeões. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado a você que esteve aí desde o início. E hoje é dia 10, né, faltam cinco, faltavam cinco dias pra série bater quatro meses. Quatro meses, então a gente finaliza ela com três meses e vinte e cinco dias, mais ou menos isso, né, arredondando umas contas aí. Três meses e vinte e cinco dias de série, três meses e vinte e cinco dias de projeto, né, sentando nessa cadeira e tentando fazer o melhor pra vocês. É claro que nem, certos momentos da série eu não consegui, certos momentos da série às vezes eu decepcionei vocês, mas sou humano e, enfim, tô aqui sempre pra tentar colocar um sorriso no seu rosto, tá. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio. E aí, com essa finalização agora da Lenda dos Campeões, a gente começa uma nova temporada do canal, tá. E essa nova temporada do canal, nós teremos Pokémon Emerald, que deve começar já talvez até amanhã, mas com certeza até domingo a gente começa. Começa também eu treinando para competitivo, fazendo minha primeira jornada no competitivo com algum jogo de Pokémon Online, me indicaram o Revolution, me indicaram o Pokémon, o Showdown e alguns outros. Eu vou dar uma olhada nisso, tá. Muito obrigado pelas sugestões de vocês e o que mais? A gente vai começar o Poké Hero, só que o Poké Hero deve começar daqui mais ou menos daqui 15 a 20 dias, porque eu quero fazer um servidor bem legal assim como esse, então leva um pouquinho de tempo, tá. Vai tendo paciência. E quando eu puder, não vou dar data, mas quando eu puder eu quero muito começar os quadros de Pokémon na cozinha e Pokémon Real Life, tá certo. Pokémon Go, provavelmente eu não vou trazer para o canal, porque eu gosto de jogar em off e não é um conteúdo que eu gosto de gravar, pra falar a verdade. Enfim, tá bom? Essa vai ser a nova temporada do canal aqui. E vamos embora para essa batalha entre Bifes e Magin. E na descrição do vídeo eu deixei o download do mapa. Exatamente. Então, ou seja, o mapa está disponível para você poder colocar no seu computador e brincar aí com seus amigos, fazer seu próprio servidor e brincar com seus amigos. Vai ter a minha casa, da Carolzinha, do Magin, do Bifes, do Poker, de todo mundo. Do Mats, do Assassin, da Nanda, tá bom? Do Volca, do LZ, de todo mundo, galera. Então é isso. E muito obrigado a todos os participantes que te expuseram o seu tempo pra jogar aqui realmente a série. Então bora, vai. Recados dados. O agradecimento dos dados. Vamos embora. Então o Magin começou ali. Então a gente está vendo a visão do Magin, tá beleza? A gente não conseguiu ver os pokémons que o Magin tem porque ele já me lançou a gameplay no meio da batalha. Então ele está com o Elvis e o Bifes está com o Diablito. Lembrando que isso aqui é a final. Quem ganha essa, ganha todos e é o último episódio da Lenda dos Campeões de terceira temporada. O ano que vem a gente volta com a quarta temporada mais ou menos no meio do ano. Então está aí. Então o Diablito já lançou aqui um ataque, pegou o Elvis. E o Elvis, se não me engano, é aquele Toxapex, tá? Exatamente. Exatamente, Toxapex. Então deixou o Diablito... Olha só. Pera aí, pausou. Deixou o Diablito do Bifes envenenado. Então ele tem o Beyblade. Ele tem o Garchomp. Ele tem o Hedricon. Ele tem o Mega Blaziken. Se for realmente o Mega dele. Porque contra o Volca ele usou o Mega Blaziken sim. E também então o Will Vile. Uma Jhin que venceu de 2x1 de virada do Volca. E o Bifes que vem vencendo bem tranquilo. Na chave dele. Na chave do outro lado, a chave do Bifes. Foi uma chave bem tranquila. Vamos colocar dessa forma. Onde tinha mais players for fun. E o Bifes é um jogador, porque não, competitivo. Então era bem previsível que isso fosse acontecer. Enfim, vamos lá. Dá umas travadinhas aqui. Não sei porquê. Pera aí. Ah, beleza. Agora acho que meio que voltou aqui. Vamos lá então. Ele vai... O Magin então vai trocar o Toxic Apex. Porque tem uma fraquezinha ali. Colocou o Mano Hedricon. É agora a câmera. Beleza? A câmera mexeu. Diablito. Tá em envenenado. Tomou um pouquinho de dano. O Hedricon tomou um ataque que era imune. Ele vai usar o Dark Pulse. Usou o Dark Pulse. E trocou para o Metagross. E vamos ver o que o Hedricon vai fazer. Vai pegar a fraqueza, porque ele usou um bom ataque. Será que vai pegar a fraqueza? Pegou a fraqueza. E o que fez sobreviver o Metagross foi o Fox Sesh. Deixou ele com 1 de HP. Um Hell Detain, né? Fox Sesh. E aí ele usa novamente. Provavelmente o Hedricon vai bater a velocidade do Mega Metagross. Não bateu. Que incrível isso. Não bateu a velocidade. A não ser que seja um ataque que o Metagross próprio tenha utilizado. Deixa eu dar uma olhada. O que aconteceu? Ah, usou Ballot Punch. Beleza. Metagrossinho usou. E certo. Agora seria o Hedricon atacar. Porque o Majin já utilizou o ataque. Já usou ali. Será que vai ficar desse waiting? Será que bugou? Ok. Não. Beleza. Então agora desbugou aqui. Atacou. O Hedricon atacou. Derrotou o Metagross. O Biffs que não trocou. Porque acho que não fazia sentido fazer essa troca. Porque outro Pokémon iria entrar já tomando dano do Hedricon. Um Pokémon extremamente poderoso. E vamos ver agora. E ok. Então o Biffs entra com Swampert. Que é um Pokémon aquático. E Ground. E o Biffs. O Biffs não. O Majin já pensou em trocar. Então mudou para sua Beyblade. Vamos ver. Lapeste versus Beyblade. E o Lapeste usou Avalanche. Não causou dano nenhum. Ainda recuperou um pouquinho de vida ali. Usou Steep Rock. Agora o que? Vai ter pedras no campo. Então todo Pokémon que o Biffs colocar. Vai sofrer um certo dano. Isso é doído, irmão. Ah, trocou. E aí ele não sofreu o Steep Rock. Porque o Gairos. Porque é voador. Não, o certo é causar dano. Mas. Enfim. Não causou dano nenhum. E ok. Não entendi. Mas enfim. O Gairos entrou com intimidação ali. Com habilidade. Diminuiu. Ainda mais o ataque físico. Do Beyblade. Ainda mais não. Só diminuiu. E vamos ver o que esse Gairos do Biffs vai fazer. Eu tive que colocar, galera. Minha webcam grande, assim. Por conta que o Majin me mandou com o FACcam dele. Então tá bem grande a dele. Então ficou cortando um pouquinho o Biffs às vezes. Enfim. Utilizou o Fold. Switch. Tirou ali um pouquinho, né. Quase a metade da vida do Gairos. Ele que é um Pokémon aquático e voador. Eu esperava mais dano, hein. Mas vamos lá. Então o Bolt Switch colocou agora, então, o Garchomp, cara. Garchompzão com o Dragon Claw. O Garchomp foi derrotado. Um ataque só. E... Tô aqui pensando. Ele utilizou o Dragon Claw. Colocou o Garchomp. Que é um Pokémon. Dragão e Ground. E aí eu tô realmente aqui pensando por que que ele colocaria o... Ele colocaria o safado do Garchomp, né. Porque... Não sei. É difícil. Dragon Claw contra o Gairos. Não tem nenhuma vantagem, né. Dragão contra o Gairos. E o Gairos utilizou ali o Ice Fang, ou seja, pegou fraqueza do Dragão absurdamente ali e derrotou com um ataque só. Tô tentando entender ainda do porquê e não consigo entender do porquê a entrada do Garchomp. Que é um Pokémon bem poderoso do Magin. Do Magin. Mas beleza. Colocou novamente Toxapex ali. Se não me engano ele utilizou o ataque Raze. Vou ver o que que o Biffs vai fazer. E o Biffs que tá com duas Master Balls na mão. Tava ostentando ali. E ok. Derrotou mais uma vez ali com um ataque, né. Que tem a fraqueza. Pega a fraqueza do Toxapex. Deixa eu ver qual foi o ataque exatamente. Terremoto. Terremoto. Olha só. Só um Gairos com Terremoto mesmo. Bem OP. Pegando a fraqueza do Pokémon tóxico. Ali. Então agora o Magin que começou muito bem. O Biffs foi lá. E deu agora uma equilibrada na parada. Usou o Volt Switch. Usou o Volt Switch? Foi isso mesmo? Com a Beyblade? Terremoto. Não tirou muito. Volt Switch. Agora sim causou um dano absurdo no Gairos. Colocou um Pokémon rápido ali. Agora pra tentar derrotar o Gairos no primeiro ataque. Vamos ver se ele vai conseguir. Exatamente. Pegou a velocidade do Gairos. Colocou no bolso. E o Margin leva mais um Pokémon do Biffs. Vamos ver qual é o Pokémon que o Biffs vai levar. Lembrando que acho que ele tem um Swampert ainda, né. Não é o Mega. Mas é um Swampert. Ele acabou colocando então o Manitrick dele, o Lapuga, que é o Mega dele. O Mega Manitrick é o Mega do Biffs. Ele que tá utilizando o Mega Manitrick desde a primeira partida dele. E vamos ver como vai ser essa batalha agora entre o Raidrigon e o Mega Manitrick. O Dark Pulse tirou bastante do Mega Manitrick. Vamos ver como é que o Manitrick vai causar dano. Vou usar o Volto Switch. Ok. Então o Biffs já vai trocar o Pokémon dele. Qual será que ele vai colocar? O Biffs que já teve três Pokémons dele derrotados, se não me engano. Três ou quatro. Eita! Raidrigon versus Raidrigon agora. É, rapaz. A galera apostou muito o Raidrigon na liga, né. Vai voltar o Beyblade? Vai trocar o Raidrigon? O que você vai fazer? Lembrando que o Raidrigon é dragão também. Então, julgo entender que ele tem fraqueza contra a Ice. E no último Batalha do Magia, a gente viu que o Revival dele é um Pokémon extremamente rápido. Com ataque Ice. Então, talvez, seria uma boa opção colocar aquele Revival nesse momento. Não sei. Lembrando que os caras aí tem um XP muito maior que eu em batalhas na prática e tal. Então, são só suposições. Mas vocês podem colocar pra mim no comentário o que vocês acham. Vamos ver. Então, Flametower! Rapaz, o Raidrigon... O Biffs previu a troca ali. Alguma coisa do tipo. Ou foi da sorte mesmo. E aí, o Magin colocou um Pokémon Metal. E aí, pegou a fraqueza com o Flametower. O Biffs mandou bem agora. Então, vamos ver. Agora, ele voltou. Lapulga. O Lapulga que toma dano ali de Strip Rock em campo. E o ataque finalizador ali do Raidrigon. É o Biffs que trocou, entrou tomando dano e já ia entrar tomando dano também de ataque. Então, era um Pokémon perdido. Então, vamos ver qual que vai ser a estratégia do Biffs agora. Colocou novamente o Raidrigon. Será que ele vai trocar? Será que ele vai manter? Vai manter o Dracometeor. Ih, rapaz! O Raidrigon do Biffs foi mais rápido que o Raidrigon do Majin. Fazendo ele ter apenas agora o Mega Blaziken. Porque o Mega do Majin é o Blaziken. E o Will Vile. E lembrando que cada um ainda tem o Revive e 3 Super Poções, se não me engano. Vamos lá. Então, vamos fazer a Mega Evolução. Será que o Mega Blaziken vai bater a velocidade do Raidrigon do Biffs? Está muito rápido. Trocou. Colocou, então, o Swampert entrou tomando um dano pequeno. Imaginem fazendo a sua Mega Evolução agora. O jogo, não sei se é o servidor ou alguma coisa, mas está um pouquinho devagar aqui. Mas, vai lá. Fez a transformação. Vamos ver. Então, quem atacou primeiro ali foi... Meu Deus do céu, pera aí. Eu fiquei meio em dúvida. Vamos rever. Mega Blaziken, ok. Evoluiu para Mega Blaziken. Blaziken evoluiu para Mega Blaziken. Então, Mega Blaziken utilizou Brick Break, que é um ataque lutador. Ok. E aí, olha só. Ele tomou um dano de capacete rochoso que tem no Mega Swampert. No Swampert. Não no Mega. No Swampert. Ou seja, bateu nele, vai tomar dano também. E aí, então, a velocidade e alguns status do Mega Blaziken agora está elevado. Uma boa, uma boa. Mas, se não me engano, o Brick Break não diminuía ou aumentava? Na minha cabeça, ele diminuía. Mas, beleza. Tipo, é quase um Sword Dance, então, esse Brick Break. Não entendi muito bem. Mas, vamos. Ó, não sei... Pera. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é a velocidade do Mega Blaziken estar mais alta agora. Então, vamos ver. Você vai poder utilizar um Flare... O Mega Blaziken está... Leva pior aqui, se... Na questão de desvantagem de tipos. O outro Pokémon que o Magin tem é o Will Vile. Então, olha só. O Magin acho que vai decidir agora qual ataque vai utilizar. Usou Brick Break. Ok. Causou bastante dano ali no Swampert. Tomou do... Do rochoso. E... Terremoto, velho. Ele, né? Que tinha as duas fraquezas. E ataques de água contra o Terremoto. Realmente, o Terremoto tem um ataque... Tem um Power muito mais elevado, né? Então, está aí o último Pokémon do Magin. Que tem o Icezinho lá embaixo. Beleza. Pegou a velocidade do Swampert. Tranquilo. O ataque de baixo, o que ele faria, né? Ele atacaria primeiro, dependendo se o Pokémon do oponente fosse muito rápido. A gente sabe que o Swampert não é tão rápido assim. Então, beleza. Agora nós temos o Deablito, que já entrou envenenado. E ele tem um Ice Punch. Onde agora... Né? O Deablito vai pegar todas as fraquezas do Weavile. Então, o Weavile é obrigado a finalizar os... Já era. Finalizar com aquele ataque, mas não conseguiu. Vamos ver, então, só o ataque que aconteceu ali. Com o ataque que derrotou. O Weavile... Flare Blitz. Entendi. Então, o Weavile não teve nem a chance... Eu acho, de bater. Não sei. Mas, beleza. Segunda partida aqui já começa, então. Caramba, os caras começam frenético. O Magin editou o vídeo, nem precisava ter editado. Beleza. Então, tá. 1x0 pro Beavile. Vamos ver. Começou, então. Só vou dar um pause pra eu entender. O Beavile começou, então, com o Money Trick. E o Magin começou, então, com a Beyblade dele. Então, bora! Então, o Magin já começou ali com o Steve Rock. E o Beavile fazendo a sua Mega Evolução. Provavelmente vai utilizar um Volt Switch. Ok. Bem poderoso esse... Não! Usou Discharge! Usou Discharge. Boa! Vamos lá. O Beavile aí que tá bem... Bem enfrentador agora, hein? Vamos lá. O Magin, então, pensa em trocar o Pokémon dele. Quem será que ele vai colocar contra aquele... Aquele Mega Manitrick ali. Garchomp. Garchomp que é Ground Dragão, né? Então, não faz efeito. Utilizou outro ataque... É... Usou Discharge, né? Senão, não tinha trocado ali. É que eu não vi o Akashi. Por isso que eu tô supondo. Será que ele vai colocar... Colocou, então, agora o Garchomp. Que entrou tomando um certo dano. Do Steve Rock. O Magin que, então, aproveitou esse momento pra usar o Sword Dance. E elevar ali alguns status do Garchomp. E agora ele pode usar Dragon Cloud, Terremoto. Terremoto que quase derrotou, mano. Quase derrotou o Garchomp do Magin. Mas aí... O Swampert mitou. Deixou um pouquinho de HP. E levou o Garchomp dele com Avalanche. O ataque de Ice. Né? Vamos lá. Colocou o Sneasel. Derrotar rapidamente aquele Swampert do Beefs com a velocidade. Agora, provavelmente, o Beefs colocou aí o Mega Mandatrick. E agora ele vai colocar, então, um pokémonzinho mais tanque. Que é o Tokapex dele, o Elvis. Ok. O Beefs provavelmente vai ter utilizado o Voltswitch. Exatamente. Porque causou dano. E aí o Beefs tem a oportunidade de trocar o pokémon. Porque o Beefs já previu, né? Previu que não ia deixar... O Magin não ia deixar o... Qual que era o pokémon? O Vile em campo. Eu tô até meio zoado agora. Beleza. Entrou em campo, então. O Gyarados tomou um dano ali. Do Steep Rock. O Magin tá pensando o que vai fazer. E também, né? Diminuiu ali o ataque físico do Toksapex. Com a habilidade Intimidate. Ele tem o Scout. Ui, rapaz. O Gyarados utilizou o Dragon Dance. Aumentou o ataque e velocidade. Usou o Scout. Porém, deixou envenenado de primeira. Muito bom. O Elvis também que cura a cada turno, né? Por causa do Slug no Black. Por ser Poison. Usou o Recover. Será que ele vai usar a Raze agora? Foi bem eficaz ali contra o Elvis. Mas o ataque do Elvis não foi muito eficaz contra o Gyarados. O Gyarados. Vamos lá. Galera, tá chovendo aí. Tá relampiando tudo, né? Outro Dragon Dance, rapaz. O Gyarados tava buffando o máximo que pode ali. E ele tem a maçã. O Gyarados tem a maçã. E entre a maçã e Burnie, não vai fazer muita diferença ficar com Burnie em questão de perder HP, né? O Gyarados. Ih, rapaz. Ficou equilibrado agora, né? Outro Dragon Dance ali. O Majin clica muito rápido, né? Então fica difícil de ver exatamente o que que tá acontecendo ali. Mas enfim, tomou o Terremoto. Pegou a fraqueza. Mas ainda assim, não é o suficiente. E aí o Majin sempre usa o Recover. Vai ficar nisso. E aí, enquanto isso, os dois vão perdendo o PP. Vai perdendo o PP. O Elvis vai perdendo o PP de Recover. E até agora, o Bif's que mais perdeu ali foi o PP de Dragon Dance. E também o Terremoto. Então ele parou de brincar, não quer mais brincar. Trocou o Gyarados. Colocou, então, o Diablito dele. Enquanto isso, o Toxapex se curou. Ele vai usar Tox. Vai tentar usar Scald. Ele usou Scald. Vamos ver se o Diablito do Bif's é muito forte, cara. Se eu pegar um Terremoto em cheio ali. Pegou mais da metade. Mesmo dano que... Eita, rapaz. Mesmo dano que o Gyarados tava dando. Porém, o Diablito... Nossa, rapaz. Pera aí, vamos ver de novo. Diablito ali. Tomou o Scald. Que é um ataque aquático. Que pegou a fraqueza do Diablito. E aí, nisso aqui, o que foi a escolha do Majin? Deixa eu ver. Majin que aperta... Tá apertando muito rápido aqui. Tá difícil de ouvir um pouquinho. Então ele acabou escolhendo o Recover. Porém, o Diablito atacou primeiro. Com o Terremoto. E aí, levou inteiro a vida do Elvis. Entendi. Vamos lá, então. Será que o Majin vai fazer a mesma façanha que fez contra o Volca? Começar perdendo e virar o jogo? Será? O Majin tá pensando em qual Pokémon vai escolher. Acabou escolhendo, então, o Hadegon. Vai usar o Dragon Pulse. Dark Pulse, desculpa. E derrotou com a velocidade ali o Diablito. Que não é um Pokémon muito rápido, né? Mas foi suficiente pra pegar a velocidade ali do Toxapex. Bem, não é um Pokémon rápido. Então, Hadegon versus Hadegon. Majin tá pensando em trocar novamente. Vai colocar, então, o Mega Blaziken em campo, né? O Blaziken que vai se transformar no Mega Blaziken. Só que ele vai entrar tomando dano. Vamos ver. Entrou. Tomou um dano ali de Flametower. Tranquilo. Resistência. E agora vai de Brick Break. E trocou novamente. Acabou colocando o Guaridos, que entrou. Tomando o Steeph Rock. Que aí já causou um certo dano a mais. O Mega Blaziken vai com o Brick Break. Que é um ataque lutador que vai pegar a resistência do Guaridos. Por ser voador. E aí não foi o suficiente pra derrotar. Mas, o Guaridos aí tá em desvantagem de qualquer maneira. O Mega Blaziken é mais rápido. Usou ali o ataque. Pá. Acabou com o Guaridos. Agora, o Guaridos que teria vantagem em questão de tipo contra o Mega Blaziken. Mas aí o Majin apostou na velocidade do Mega Blaziken e levou a melhor. Então tá aí. Entrou a Mega Pulga. É o Pulga e o Mega Manetrick tomando dano o Steeph Rock. Rapaz, utilizou o que aqui, mano? Vamos ver a paradinha. Pera aí. Vamos ver qual é o ataque aqui. Ele usou Flame Blitz. Então, usou Flame Blitz. Tomou dano de Recoil. Não, dano nele mesmo. Porque o ataque Flame Blitz é muito poderoso e tal. Causa isso. Quase levou o Mega Manetrick do Beats. E o Mega Manetrick com Discharge leva o Mega Blaziken. Então tá. Bom, os pokémons do Beats, cara, estão, assim, resistentes pra caramba. Eles quase não estão sendo derrotados de cara, assim. Sempre ficam no vermelho. O que tá dando uma vantagem absurda pro Beats. Então tá aí. Agora ele vai usar o Etern. Ou seja, ele vai atacar e vai trocar. Porque ele acredita que o Beats também vai trocar. Ah, ele derrotou o Manetrick. Então colocou ali o Beyblade. Só que ele colocou primeiro que o Beats. E o Beats colocou, então, o Metagross. Moleque. Pesado isso. Mas o Beats ainda tem ali o Volto Switch. Metagross vai atacar primeiro. Provavelmente vai derrotar o Beyblade do Majin. Se ele sobreviver... Ah, rapaz, sobreviveu ali. Beleza. Se ele sobreviveu, ainda vai poder trocar. E colocar, então, o seu Raider, o Majin. Um belo movimento isso aqui. Em troca de Pokémon. Gostei bastante do que o Beats fez com o Will Turn e o Volto Switch. Vamos lá. Então, o Dragon Meteor, o Metagross. O Raidergon tomou um dano primeiro. Não foi o suficiente. Beleza. O Raidergon contra o Raidergon agora. Os dois que têm quase a mesma vida. O Raidergon do Beats atacaria primeiro. A gente mostrou isso já no primeiro round. Agora ele tem o Evile. E o Evile tem aquele ataque que ataca primeiro, independente da velocidade do Raidergon. E ele decidiu ir de Ice Punch, talvez por causa do Power. E aí, beleza. Então, o Beats conseguiu empatar o jogo. E começou agora com o Elves. O Beats começou com... O Majin começou com o Elves. O Beats começou com o Metagross. Será? Tá um a um. Será que o Majin vai conseguir virar igual o Face com o Volca, rapaz? Será que o Majin é a Croácia do nosso... Do nosso... Na nossa grande... Na lenda dos campeões de terceira temporada? Se ele for Croácia, ele vai perder. Entendeu? Na final. Mas vamos ver. Então, o Beats trocou ali. Colocou o Swampert. Usou o Giraball. Espera aí. Quem usou o Steve Rock aqui? Beleza. Então, vamos lá. Beyblade lançou o Steve Rock. E agora vai utilizar o... Ah, rapaz. Os dois agora lançaram o Steve Rock em campo, hein? Agora, os dois, na hora que trocar Pokémon, vai tomar dano. Os dois. Os dois Scald. O Beyblade ali tá meio ruim. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vai trocar? Vamos ver. Vai colocar outro Pokémonzinho, o tanque dele. O Elvis. Que é um Pokémon tanque. Que tem Recover. Que pode deixar o oponente envenenado. Que pode deixar envenenamento também em campo, se não me engano. Vamos lá. Toxic. Vai deixar ele envenenado. Tomou um terremoto, mas... Consegue segurar. Tem ali o Black Slug. E... Vai trocar. Ele entrou só pra deixar o Swampert envenenado. Olha que malandrinho. Entrou. Tomou dano Steve Rock. Terremoto. É imune. O Majin previu isso. E agora ele tem a opção de utilizar os ataques do Hedricon. Será que ele vai de Dark Pulse? Vai utilizar o Etern. Porque provavelmente... O Bips vai trocar também. Aquele mesmo movimento que ele fez agora há pouco. E dessa forma ele consegue... Olha, o Bips manteve. Manteve o... Ele manteve o Swampert, rapaz. E deixa eu só ver então qual é o ataque que o Swampert atacou. Avalanche. Se ele tivesse usado o terremoto, irmão. Rapaz. Corajoso o Bips. E corajoso também o Majin, cara. Uma batalha digna de final. E aí finalizou o Elvis do Majin. Então o Bips que mantém ali um Pokémon Poison. E ainda com HP baixo. Provavelmente agora vai levar. Esse ataque que o Majin escolheu é um ataque que sempre ataca primeiro. E olha só, cara. O que eu falei pra vocês? Os Pokémons do Bips estão deixando sempre ali no vermelhinho. E fazendo com que ainda bata pelo menos uma vez no Pokémon do Majin. Então colocou agora o Metagross. Elevaria facilmente esse Vivire. Metagross que é um Pokémon rápido, né, cara? Com treinamento ideal é muito rápido. Vamos lá então. Dark Pulse. E o Metagross que é um Pokémon difícil de você ter a natureza certa pra ele. Porque ele não brida. Ele não tem sexo. Então você tem que ficar caçando ele. Até achar a natureza correta. Isso dá um trabalho, rapaz do céu. Vamos lá. Aí a gente já viu isso aí. Que o Ray Dragon do Bips é mais rápido que o Ray Dragon do Majin. Então dessa vez o Majin não quer ver como é que vai ser. Porém se ele colocar essa Beyblade e tomar um Flametower. Finaliza. Mas ele escolheu o Gachomp. O Gachomp que até agora não fez muita coisa para o Majin. Vamos ver se... Ah, é, rapaz. Esse Gachomp dele aí... Não tá deixando na mão, cara. O Bips não tá deixando... Olha lá. Usou o ataque dragão. Quase levou. Quase levou. Eu acho que o Gachomp agora teve mérito de não ter ido embora. Na verdade, viu? Tem um Dragon Claw aí e tal. Qualquer ataque vai... Não, qualquer ataque não vai levar. E levou. Esse Ray Dragon do Bips tá extremamente rápido, irmão. Extremamente rápido. O Bips tem três Pokémons. A vantagem maior agora é do Bips. E eu acho que... Vamos lá. Ele pega a fraqueza. Entrou com o Steep Rock. Ele tem lá o ataque de fogo. Derrotou o Pokémon Metal do Majin. Ele tem o Ray Dragon. Mas a gente já viu que pega mais velocidade. Ele tem o Mega Blaziken. Que também não pega nenhuma... Tipo, não vai fazer grande coisa contra esse Ray Dragon. A não ser que, realmente, esse HP do Ray Dragon ali já é Elvis. Mas não. Ele decidiu trocar. Colocou ainda o Gyarados. Que, né? Com certeza tem algum ataque. Tem ataque terremoto que a gente já viu. Não é verdade? Então... Provavelmente o terremoto do Gyarados vai levar esse Mega Blaziken. Do Majin. Vamos ver. Momento. Esperançoso agora. Vamos ver. É terremoto. Será que é o Bipson que vai levar? Será que o Majin é a nossa Croácia? Será que ele vai perder na final? Brook Break. Atacou primeiro. E... Rapaz, pera aí. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. O Gyarados acabou de entrar na batalha. Então, agora que ele vai poder atacar. Então, vamos ver quem vai atacar primeiro. Então, quem atacou primeiro foi o Blaziken, cara. E derrotou o Gyarados. Caramba, velho. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Vamos ver, então, qual vai ser o Pokémon que o Bipson vai escolher. Rapaz, esse Mega Blaziken... O Critical não é possível, cara. Deixa eu ver de novo. Critical. Foi Critical, cara. Que cagada, Majin. Foi Critical, cara. Se não tivesse sido Critical, provavelmente o Gyarados tinha ficado ali com uma vidinha bem pequenininha no vermelho. Mas vamos ver agora, hein. Então, colocou o Mana Trick. Ele tem... Bom, os ataques estão todos disponíveis aí. Será que ele vai de Brook Break novamente? Ou Flare Blades? Sword Dance. Mas a gente tá pensando. Parece que ele vai de Flare Blitz, hein. E é o que é perigoso, porque... O Mega Blaziken vai tomar um dano também. Ele vai usar Sword Dance, então. Então, o Majin decidiu elevar o máximo possível o status. Deixar o Mega Blaziken com Super Kaioken absurdo. Mas vamos ver, então. Vamos ver o que vai tirar de dano esse Mega Mania Trick. E qual ataque ele vai usar? Será que ele vai usar um Bolt Switch? Será que ele vai usar Start? Discharge? Discharge! Ele tirou bastante do Mega Blaziken, cara. Mas o Mega Blaziken vai atacar primeiro. E tá muito poderoso. Vamos ver se vai derrotar de primeira esse Mega Mania Trick. Ah, o que que eu falei pra vocês? Olha lá, pedacinho, cara. Os pedacinhos da vida dos Pokémons do Beef, cara. Sempre fica um tiquinho, assim. Vamos lá, então. Será que vai usar Pokébola? Vai capturar o Mega Mania Trick dele? É, vai usar Revive. Será que vai usar Revive no... No Gachomp? O Gachomp que não fez muita coisa até agora. Mas foi no Gachomp mesmo. Vamos ver. Talvez ele esteja apostando no Gachomp por conta do... Do Redragon do Beefs. Porém, a gente viu já que... Né? Tipo... A velocidade do outro é muito maior. Vamos lá. Será que vai ser Redragon versus Gachomp? Exatamente. Gachomp que já entrou... A Redragon entrou tomando dano. Dragon Claw, mas do Beefs tem mais velocidade, eu acho. Exatamente. Então... Acabou para o Magin, não é mesmo? Parece que ele foi nossa Croácia. Ele ia usar Fire Blats ali. Para dar... Bom, a gente sabe. A velocidade do Beefs é maior. No Redragon dele em treinamento, né? Então, galera. Esse é o ponto lá. Derrotou primeiro. Então, o Magin, galera. É o grande... Desculpa. O Beefs é o grande campeão da nossa... Lenda dos Campeões, cara. Parabéns, Beefs. Parabéns, Magin. Magin joga muito, né, cara? Com certeza ele é meio tirado a semifinal de novo. Magin é incrível. É um jogador incrível. E o Beefs, que é o novato aí, né, cara? É o... É o novatão. E, sinceramente, para mim... Não só porque ele ganhou a liga. Mas ele, em questão de... De responsabilidade. Comprometimento com a série. Com as regras. E também um cara... Que tem um comportamento muito bom. Né? O que eu digo assim. Tanto em campo, quanto fora dele. Ou seja, em gravação, ele é um cara legal. Que sabe participar. Sabe fazer collab. Não fica interrompendo os participantes. Não fica tentando mostrar o quanto ele é. Oh, meu Deus. Eu sei muita coisa. E sempre tá tentando ali, no canal dos outros. Tentar falar o quanto ele sabe de Pokémon. Não. Ele tá ali pra se divertir. Pra rir e tal. E tanto é que o Beats... Ele falou pra mim em off. Depois que ele se divertiu muito gravando isso aqui. E olha só. O Beats não precisou ficar se autopromovendo durante a série. Pra ir lá e mostrar que realmente ele sabe. Porque eu acho que é assim que você conquista o respeito das pessoas, de fato. Primeiro com humildade. E outro, claro. Se você for um bom jogador. Você manda bem. E olha só. Então agora... O Magin tá mostrando ali. Mostrou, no caso. O EV de treinamento do rei dragão dele. E... E... Cara, mesma coisa quanto ao Magin. Eu fico muito feliz com essa final. Porque foi uma final de dois youtubers pequenos. Relativamente pequenos. Aonde, infelizmente, as pessoas não dão muita oportunidade pros canais pequenos e tal. Entra lá no canal. Ah, é pequeno. Vou me inscrever. Pequeno. Não é bom. Não. O Magin entende muito de Pokémon. Tá? Então, eu realmente recomendo que vocês se inscrevam no canal dos dois. Se inscrevam e passem a acompanhar o canal dos dois. Porque eles manham muito. Muito de Pokémon. E eu tenho certeza que vocês que gostam de Pokémon vai acabar curtindo bastante o conteúdo que eles trazem. Tá? Então, parabéns. O Magin foi realmente Croácia, né? Conseguiu empatar. Mas o Bifano levou essa. Então, grande ganhador. Grande campeão. Aqui. Da nossa... Cadê? Da nossa... A lenda dos campeões. Foi o Bifano. Eu quero ver como ficou a votação. Aqui, ó. No caso. Vamos ver. Ah, rapaz. A maioria quer ver sim. Até agora. A maioria quer ver. Então, a batalha da terceira colocação. Porém. Tem um detalhe. Que é o seguinte. A Nanda tá bem corrida. Eu pedi pra ela entrar em contato com o Volca. Pra batalhar contra ele. Até agora. Já tem uns dois dias que eu pedi isso pra ela. Ela não me retornou em nada. Então. Se ela não me retornou. Eu vou colocar o Volca, então. Como ganhador, no caso aqui. Tá? Porque... Eu deleguei a Nanda, no caso. Como a pessoa pra fazer todo o rolê. Aí ela não me deu recado em nada. Então, eu entendo dessa forma que ela não quis batalhar pra terceira temporada. Então, perdendo de W.O. Por que que eu escolhi a Nanda? Porque a Nanda tá desde a primeira temporada. Tá? Então, ela é uma participante veterana e tal. Então, por isso que eu deleguei isso pra ela. Então, tá aí. O Volca ficou, então, em terceira colocação. O Majin em segundo. O Bifano em primeiro. E eu acabei pedindo muito em cima da hora também pro Bifes. E o Majin mandar um recado, né? No Whats aqui, em áudio. Fala, Monta. Fala, galera. Aqui, acompanhando. Eu dos campeões. É o seguinte. Aqui é o Majin. E eu vim aqui pra agradecer primeiro o Montalvão pelo convite da Lenda dos Campeões. Por ter organizado a série. Por ter gerenciado a série. Cara, o Montalvão aí se desdobrou em duas, três, quatro pessoas. Pra fazer ginásio. Pra arrumar o servidor. Ele contou com alguma ajuda pro servidor. Mas ele tava sempre gerenciando. Levando informação. Trazendo informação. Ajudou com os problemas dos bugs aí que aconteceram. Então, assim, galera, ó. Palmas pro Montalvão. Porque, cara, essa série foi linda demais. E tudo graças a esse morcegão aí. Que foi capaz de fazer que todo o processo fosse suave pra nós, youtubers. A gente que gravou os vídeos. E agradeço de coração, Montalvão. Não foi dessa vez que teve a nossa revanche. E também não foi dessa vez que eu ganhei a lenda. Mas cheguei na final pela segunda vez, né, cara. Então, eu acho que foi um baita de um procedimento, de uma evolução aí. A gente conseguiu mostrar diversas coisas. Ensinar bastante público. Também aprender bastante com o público. E eu quero agradecer ao pessoal aí do canal do Montalvão. O público dele. O público também que passa lá no meu canal. Cara, galera. Muito obrigado. De coração pra vocês. Vocês é que fazem essa série existir. Isso é tudo que ela é. Beleza? Valeu. Espere estar aí para mais aventuras no Pixelmon. Seja qual ela for. Beleza, Montalvão? Tchau. Acabiao! Fala, galera do YouTube. Pokeboys, meu brazo. Beleza? Quem falou? Beefs, cara. E fala, morcegaria do Montalvão. Velho. Que coisa sensacional que foi essa lenda dos campeões. Terceira temporada. Foi um convite fantástico. Foi uma participação fantástica. E eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo feedback maravilhoso. Não só aqui nas narrações do Montalvão, mas também lá no canal. O público do Minecraft, em geral, foi muito receptivo. E, cara, foi fantástico. Essa vitória aí em cima do Majin só valorizou tudo que foi a série. Foi uma batalha muito legal. Eu gostaria de agradecer cada um dos participantes, cara. E, obviamente, agradecer muito o Montalvão por essa chance. E, cara, é incrível. Sério. Eu só tenho a agradecer a você que torceu. E foi Team Beefs aí. Porque foi tudo uma festa, velho. Foi muito legal. Beleza? Um forte abraço. E quem sabe a gente não se vê em uma quarta temporada na Lenda dos Campeões e outros séries. Beleza? Falou! E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada, né? Da Lenda dos Campeões aí. A terceira. Muito obrigado. Eu prometo pra vocês que até eu tenho um ano pra treinar bastante o competitivo e fazer muito melhor, então, na quarta temporada da Lenda dos Campeões. Tá beleza? Então, é isso. Obrigado de verdade mais uma vez por tudo. E aí, a partir de amanhã, a gente começa a nova temporada aqui no canal. Forte abraço e fui! Valeu!